É Verardo e Dinei, eles vão cantar mais um sucesso para todo o Brasil. Música Era paixão, depois tudo esfriou, sem desejo, sem atração, brigas e insensatez, deram lugar e vez para a separação. O tempo foi passando e como dois adolescentes, encontros casuais, discretos pra ninguém notar, loucuras, corpos ardentes, sem vontade de parar. Agora é assim, venho você, você a mim, momentos breves de amor sem fim, seu espaço não vão ocupar, é cada um no seu lugar. Música Música É Verardo e Dinei, olha vocês estão de parabéns. Música Música